Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá, ouvintes. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Dando continuidade às páginas, às mensagens do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que fala sobre os médiuns, hoje a gente vai voltar àquela página, àquela mensagem que é a 12ª, que é uma mensagem de Joana d'Arc. importantíssima mensagem, porque ela fala da missão que foi dada a ela por Deus para com os crentes que ela favorece com o mediunato. Eu vou pedir licença para ler a página toda, porque no programa passado nós iríamos ler. E em função da gente trazer a questão momentânea, da tia Diva, tudo isso, nós não nos detivemos na leitura. E hoje, então, a gente vai reler a página e tecer, assim, alguns ligeiros comentários. Ela fala assim, Deus encarregou-me de desempenhar uma missão para com os crentes que ele favorece com o mediunato. Quanto mais graças recebem do Altíssimo, mais perigos correm, e esses perigos são tanto maiores quanto se originam dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médios atraem para si os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o perigo. Esses mesmos médios que deveriam ter sempre presente na memória sua incapacidade primitiva, esquecem-na, fazem mais. O que só devem a Deus, atribuindo ao seu próprio mérito. O que acontece, então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam o joguete dos maus e não têm mais bússola para guiar-se. Quanto mais capazes se tornam, mais são impelidos a se atribuírem um mérito que não lhes pertence. Até que Deus finalmente expuna, retirando-lhes uma faculdade que só lhes pode ser fatal. Vamos dar uma paradinha nesse momento? Porque Kardec, quando fala dos médios, da variedade dos médios, ele vem falando que é a questão do médium vaidoso. É exatamente no capítulo 16 de O Livro dos Médiuns, que ele vai falando das variedades nos itens. 1, 9, 5, ele vai falando da qualidade moral do médium e na 1, 9, 6, ele vem falando dos médios imperfeitos. Então, ele fala aqui para a gente, olha só, gente, no item 6. Médios presunçosos, os que têm a pretensão de serem os únicos a estar em relação com espíritos superiores. acreditam-se infalíveis e consideram inferior ou errôneo tudo que dele não venha. Médios orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que recebem, acreditam nada mais ter que aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem, muitas vezes, da parte dos espíritos. não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Então, aqui, já tem uma orientação muito interessante. Por quê? Porque a mediunidade, quando o médio recebe uma comunicação, o primeiro ponto é, será que isso serve para mim, uma boa comunicação, uma boa mensagem? E em que isso serve para mim? Qual é o proveito que eu posso tirar desta comunicação para a minha vida, para a minha melhoria íntima? Porque a mediunidade, como instrumento de trabalho, e aí o Evangelho fala, quando fala na missão do homem inteligente na Terra, que Deus oferece um instrumento para quê? Para ser usado, ele fala. Não dá enxada ao jardineiro para ficar enferrujada lá no canto. É para uso. Então, se a mediunidade, ela é dada para nós, tem um movimento de ajuda ao próximo? É claro que tem. Mas tem um movimento, vamos dizer assim, de ajuda a nós mesmos, médiums. E aí, nesse momento, a gente vai pensando em alguns de nós que divulgamos a doutrina espírita através da palavra. E, com certeza, a tarefa de quem divulga é estudar. E, quando a gente estuda, a gente vai estudando qual é a primeira cabeça, qual é o primeiro, vamos dizer assim, movimento. É a gente que vai ler, que vai meditar, que vai pensar, para depois ver a aplicação. Então, muitas vezes, a vez o companheiro olha, você é fulano, fez lá um estudo de meia hora, né? Foi muito rápido. Mas não é não, gente. Até chegar à síntese da meia hora, foram horas de estudo, de reflexão, de prece, pedindo aos espíritos, aos bons espíritos, aos nossos guias, e muitas vezes aos guias daquela casa, que conhecem as pessoas. Para quê? Porque o objetivo não é a exibição de uma ilustração. O objetivo é a utilidade. Então, gente, e aí quem é que fica com o benefício maior? É quem estudou mais, é quem orou mais. Muitas vezes, aquele companheiro que ouviu, para ele não teve sentido nenhum, não acrescentou nada, ele até colocou lá o dedinho que ele não gostou. Tudo bem, mas o médium é o primeiro beneficiário dos benefícios que ocorrem através dele. e é essa consciência que a doutrina espírita vai trazendo para todos. Para até ter cuidado, como ela fala. Aí começa a adulação, a adulação, é o perigo. E aí, muitas vezes, o médium esquece de quê? Da sua incapacidade primitiva. E isso é uma reflexão de Joana Azar que é importantíssimo. Porque, muitas vezes, o médium, ele vai crescendo tanto pelo exercício da mediunidade, que ele esquece do que ele era antes desse exercício. Eu lembro, e eu não sei exatamente em que livro está, mas Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ele falava que, ao longo do tempo, pelos espíritos que se comunicavam através dele, inclusive Emmanuel, era impossível que ele não aprendesse um tanto da língua portuguesa, que ele não aprendesse a se expressar. E não é só através de Emmanuel. Nós vemos na belíssima obra Parnaso de Alentúmulo, os poetas colocando ali o seu estilo, usando o seu vocabulário. Então, olha só a questão do médium que está lá na classificação de bons médiums. Os médiums modestos, que é o 197, item 2. Os que não se atribuem em mérito algum pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-nas como estranhas e não se julgam resgardados das mistificações. Longe de evitar as opiniões desinteressadas, eles as solicitam. Então, é essa consciência mediúnica, quer dizer, é a esta consciência mediúnica que nós estamos sendo convocados. Se eu ficasse sozinho por mim mesma, eu teria esse encaminhamento? Alguns de nós, e muitos de nós, com certeza, que trabalhamos na divulgação da doutrina espírita, a gente vai observando quantas vezes a gente prepara o estudo formatadinho. Na hora de falar, vem uma ideia, vem uma intuição, vem um exemplo, vem alguma coisa, às vezes até momentânea ali, que a gente é obrigado a mudar o roteiro. Como a mostrar que o roteiro não era nosso. Aí alguém fala assim, ah, mas aí não adianta estudar. Adianta sim. porque aquele conteúdo era para a gente. E é através do conteúdo, do estudo, da seriedade, do valor que se dá, a oportunidade, do aproveitamento da oportunidade, que os espíritos vão ter como mexer naquilo, como trabalhar aquilo. Então, amigos, é essa a grande colocação que a Joana Dark, a Joana Dark, era intimidade, ela vai dando para a gente. E aí, é lembrar assim, antes de trabalhar mediunicamente, ou até antes de conhecer a doutrina, como era a minha vida. E eu tenho certeza, fora os irmãos que nasceram em berço espírita, mas a gente tem muitos deles que nasceram em berço espírita, mas mesmo assim pensa no passado, tem uma família inteira espírita muito querida no meu coração. E esses amigos falam assim, olha, se não fosse a doutrina espírita desde cedo, trazendo a razão, se não fosse papai todo dia sentar para o momento da oração, a leitura do livro dos espíritos do evangelho, a família foi criada assim, o que seria de nós? Então, é essa avaliação que a gente tem que fazer, até para ter gratidão a Deus, Ah, mas é porque Deus precisa? Não, gente, nós necessitamos trabalhar o reconhecimento para não cairmos na presunção, no orgulho, na vaidade, na manipulação, a gente precisa disso, gente, para estarmos bem. E aí, continua a nossa Joana Dark a falar. O que acontece, então, quando eu me esqueço dessa incapacidade primitiva? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e não tem mais pulso lá para guiar-se. Quanto mais capazes se tornam, mais são impelidos a se atribuírem um mérito que não lhes pertence. Até que Deus finalmente os puna, retirando-os de uma faculdade que só lhes pode ser fatal. Daí, o livro dos médiuns, no capítulo 17, que fala, no item 220, perde a suspensão da mediunidade. A primeira questão é essa. Os médiuns podem perder a faculdade que possuem? Isto acontece frequentemente qualquer que seja o gênero desta faculdade. Porém, muitas vezes, também, trata-se apenas de uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. Aí, vamos ver a segunda questão. A causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido? E aí, os espíritos falam, seja qual for a mediunidade de que o médium seja adotado, ele nada pode ser um concurso simpático dos espíritos. Quando mais nada obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Muitas vezes, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais servir-se dele. E aí, na terceira questão, o que pode provocar o abandono de um mérito pelos espíritos? Olha que interessante a questão, gente. O uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando ele e dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se recusa transmitir nossas palavras ou nossos fatos aos encarnados, que o chamam ou que necessitam ver para se convencerem. Este dom de Deus não foi concedido ao médium para o seu deleite e ainda menos para servir sua ambição, mas tendo em vista sua própria melhoria e para fazer com que os homens conhecessem a verdade. Se o espírito percebe que o médium não corresponde mais às suas expectativas e não aproveita das instruções e das advertências que ele dá, ele se retira para buscar um protegido mais digno. E aqui, gente, é Joana Dark nos explicando sobre essa questão da suspensão. Bem, vamos parar um pouquinho para falar. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos aqui pelas ondas generosas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. E hoje estamos conversando sobre a mensagem que está inserida no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns que fala das dissertações espíritas. E aí a mensagem é sobre os médiums. A décima segunda mensagem que fala Joana Dark nos falando. E paramos na questão em que a criatura vê a mediunidade suspensa. E a gente sabe que a questão toda está no uso. Aliás, gente, a nossa vida é toda no uso, é o uso da fala, é o uso da audição, é o uso dos cinco sentidos, é o uso de tudo. Como é que eu estou usando meus bens? Como é que eu estou usando meu tempo? Como é que eu estou usando meu corpo? E tudo aquilo que eu não valorizo, eu uso mal, eu vou ser caçado, não é como punição, não. É uma forma de eu começar começar a pensar como posso usar melhor aquilo que a misericórdia divina me concedeu. E é o momento em que eu vou assumir o meu papel de uso frutuário. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. Eu, como filho querido, eu estou usufruindo. Mas como é que eu estou usufruindo? Uma casa maltratada, mal usada, ela vai servir de que? De pasto, para os animais, as bactérias. Esse momento mesmo, a gente está analisando, a gente está vivenciando a necessidade da higiene, não é? Bem, e aí continua a nossa querida Joana Dark. Nunca será demais lembrar-vos de vos aconselhar com o vosso anjo guardião, para que ele vos auxilie a estar sempre vigilante contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Então, o anjo guardião, esse espírito querido, que nos ama e que vem, tem cuidado da gente desde o plano espiritual, muitos deles até através de inúmeras reencarnações. E qual é a proposta do anjo guardião? Qual é a proposta? É nos guiar nos passos da vida para que a gente saia vitorioso dessa encarnação, dessa reencarnação. Não é melhor do que ninguém, mas pelo menos cumprindo razoavelmente o projeto. Então, toda vez que eu perceber que eu estou muito cheia de mim mesma, que eu estou querendo me achar melhor que o outro, que eu estou querendo usar a mediunidade como uma ferramenta de soberania, tudo isso, está na hora de pedir assim, olha, meu amigo espiritual, eu sei que a mediunidade não é para isso, mas, em função das minhas dificuldades morais, da minha imperfeição, eu estou caminhando por aí, por favor, me ajuda, me ajuda. E com certeza a ajuda vai vir, seja através dos encontros no sono físico, uma página que chega, um amigo que chega, uma tarefa que nos é acrescentada na vida, a minha avó, a vovó Luísa, falava assim, cérebro desocupado é oficina do demônio, então, ela fazia isso com a gente, se a gente estava assim, tanto desocupado, assim, vem cá, fulaninha, não tem uma leitura para fazer, não tem, a gente já entendia que era a hora da ocupação, então, vamos nos ocupar com coisas relevantes, até para tirar o foco, para desconcentrarmos daquela situação perniciosa, que muitas vezes pode estar sendo intruída por espíritos que querem a nossa queda, que de respeito ela continua, lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de ser os intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o apoio do vosso divino mestre, sereis mais severamente punido, porque tereis sido mais favorecido, e aqui ela está falando da nossa necessidade urgente de evangelização. Muitas vezes nós pensamos que a evangelização é para o bebê, é para a criança, é para o jovem, mas o que é evangelizar-se? É a gente começar a ver a adequação do evangelho de Jesus no nosso dia a dia, e é isso que o evangelho segundo o espiritismo vai trazendo para todos nós, é isso que as páginas que vêm através de alguns médiums fiéis, a série Fonte Viva, em que temos o livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Palavra da Vida Eterna, através do benfeitor espiritual emano, a série de Amélia Rodrigues, que é considerada cronista do evangelho, que faz em que a gente viaje, temos Trigo de Deus, temos Até o Fim dos Tempos, Mensagem do Amor Imortal, Quando Voltar à Primavera, Primícias do Reino, temos essa série toda, inúmeros livros da Amélia Rodrigues que nos ajudam a entender a mensagem do evangelho e até, gente, nesse momento, a passearmos. Por quê? Ela é considerada cronista porque ela nos mostra, ela modela, ela pinta a paisagem que aconteceu naquele episódio de Jesus. Isso nos ajuda muito a sairmos da ideia fixa da pandemia, da dificuldade, da doença, para termos essa saúde integral, essa saúde mental. Então, vamos ler, vamos nos aproximar desse movimento de renovação. Ah, mas para mim está difícil ler. Vamos através do nosso smartphone, da internet? Esses textos existem, lidos, conforme a gente agradece sempre a nossa análise do Couto Vale, que ela abriu essa proposta para muitas pessoas, não é? Por locutores e que vão contando, abriu até com fundo musical, e eu posso ouvir isto. temos as rádio e novelas, Nosso Lar, a série Paulo Estevam, temos tudo isso para a gente estudar. Para quê, gente? Para ocuparmos o nosso campo mental com situações de utilidade. De utilidade. E, ah, mas estou com preguiça. Se aconselha com o Anjo Guardião, como a Joana Dark está falando. Olha, meu amigo, eu sei, eu tenho certeza que a leitura vai me fazer bem, mas está me dando uma preguiça, uma má vontade, me ajuda. E aí, alguém fala assim, ah, mas isso é tão próximo, e Kardec fala no livro dos Espíritos, quando ele fala anjos da guarda, espíritos protetores, familiares, simpáticos, que entre nós e o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, deveria reinar a terna intimidade que existe entre os melhores amigos. Olha só, gente, o amigo encarnado é um grande amigo, mas nem sempre ele sabe tanto da gente, com certeza não sabe, quanto esse espírito que nos acompanha, que muitas vezes afiançou o nosso processo encarnatório. Então, nós necessitamos disso, como ela vai falando no último parágrafo, espero que esta comunicação produza frutos. e desejo que ela possa ajudar os médiuns a estarem vigilantes contra o obstáculo em que viriam a naufragar. Este obstáculo, já vos digo, já vos disse, é o orgulho. Então, que a gente tenha muito cuidado. Vamos pegar no evangelho a lição quando fala dos pobres espíritos, vamos pensar do orgulho e da humildade, vamos começar a pensar, porque quando eu vejo o prejuízo e vejo o que me faz mal, eu automaticamente saio disso, eu vou procurar o que está bem. Nos lembrando daquela obra fala Ivone, que é a Dona Ivone Pereira através do Emanuel Cristiano, ela falou, ninguém disse que seria fácil. Por quê? Facilidade não é felicidade, não é? A gente está aprendendo a dar o passo seguinte, mas vamos trabalhar, gente, vamos nos trabalhar, vamos nos pedir ajuda. Só da gente empreender o movimento de pedir ajuda, a gente já estará trabalhando a humildade. Então, amigos, que a gente consiga se enriquecer de todo entendimento tão necessário para que possamos ter paz e que possamos bem utilizar a nossa mediunidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que a gente possa ter um tempo de muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.